A palavra de vida eterna do evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 27 a 35 Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe O caminho perguntou aos discípulos quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas Então ele perguntou e vós quem dizês que eu sou? Pedro respondeu tu és o Messias Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro dizendo Vai para longe de mim Satanás Tu não pensas como Deus e sim como os homens Então chamou a multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la Mas quem perder sua vida por causa de mim e do evangelho Vai salvá-la Querido irmão, querido irmão Os discípulos de Jesus passaram por momentos muito críticos No primeiro momento aquelas multidões que seguem a Jesus Eles também ficam empolgados De repente Jesus aperta os discípulos e pergunta Afinal de contas Quem sou eu? E Pedro que responde Jesus parece que fica animado Então vai começar a falar coisas mais delicadas com eles Vai explicar-lhe essas coisas que deviam acontecer com ele Ele fala de cruz Hoje e amanhã o tema da cruz Aparece de forma muito forte Jesus chega a chamar Pedro de Satanás Quando ele rejeita a cruz E aqui nosso Senhor faz a proposta que é Para todos nós Quem se decide a segui-lo Quem quer ir atrás dele Há de renunciar a si mesmo A cada momento E tomar a cruz Tomar a cruz Não nos escandalizemos Não significa simplesmente dizer Ah minha cruz é pesada Meus sofrimentos são muito grandes Sofrimento sozinho não é cruz Sofrimento sozinho Pode ser um grande absurdo na vida da gente O que salva Não é o sofrimento É aquele que é pregado em cima do sofrimento da cruz Que é Jesus O que salva é o amor com que eu acolho Por causa da palavra de Jesus A força do seu evangelho Como transformo as dores em amor Essa é a proposta Que a palavra de Deus nos faz neste domingo Porque ela é palavra de vida eterna Amém 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 Amém